E aí, atirador no telhado. Ei, temos os X. Indo pra posição. Deixa o chão na boa posição. É o alvo número 3. É só mandar, chefe. O alvo abatido. Beleza, tudo limpo. Temos os Xiz na área. Vamos lá. Avistei um alvo com submetralhadoras. Temos uma arma montada. Acabei de ver um com submetralhadoras. Certo, nós ainda estamos bem. Avistei um alvo com submetralhadoras. Essa foi perto pra caralho. Ei, atirador do cartel com metralhadora pesada. Ei, achei um estojo de armas aqui. Ah, isso pode ser útil.